Eu te chamei para curar almas feridas Eu te formei e projetei a tua vida Entre milhões eu te escolhi antes do ventre Para cumprir um chamado na terra e ser diferente Sei que não é fácil seguir esse caminho Mas quem ama as rosas tem que aprender Suportar os espinhos E se faltar forças pra prosseguir Não se esqueça que eu estou aqui Te renovando, te dando estratégia Pra não desistir Faz a minha obra que eu cuido de você Faz a minha obra que nada vai te faltar Faz a minha obra que eu vou te socorrer Estarei contigo entre em terra, céu ou mar Faz a minha obra e vai onde eu te mandar Faz a minha obra e eu cuido dos sonhos teus Tenho recompensa em minhas mãos para te dar Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus